Eu sou o Farid, de 45, 600 candidatos do STD nessas eleições aqui de São Paulo. Nós estamos hoje visitando aqui a estação de transbordo da Ponte Pequena, na Avenida dos Estados nº 300. E para você ter uma ideia de como é complexa essa questão dos resíduos sólidos, do lixo na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo recolhe diariamente 18 mil toneladas de lixo. Incluindo nessas 18 mil toneladas, rodas de ar, restos de entulho, de móveis e o lixo residencial. Que somente o lixo residencial chega em torno de 10 mil toneladas dia. Sendo que dessas 10 mil toneladas dia, nenhum por cento participa da coleta seletiva e da reciclagem. Boa parte do lixo que aqui se destina, nós estamos no transbordo da Ponte Pequena. Existe o transbordo da Vergueiro, existe o transbordo de Santo Amaro. O transbordo da Ponte Pequena é feito pela empresa Loga. O transbordo da Vergueiro e da Santo Amaro é feito pela empresa Eco Urbis. Então, a noroeste, que é essa região, é feita pela Loga. A sudoeste, que é a região da Vergueiro e da Santo Amaro, é feita pela Eco Urbis. Somente essa estação de transbordo recolhe 6 mil toneladas dia de lixo da cidade. Portanto, as outras duas estações devem recolher em torno de 5 mil toneladas dia. Todos os caminhões que coletam o lixo na cidade de São Paulo, dessa região noroeste, o lixo recolhido pela Loga vem para essa estação de transbordo. Aqui, passa por uma esteira e dessa esteira, esse lixo todo é colocado nesses caminhões. E agora não tem nenhum aqui, está ali passando atrás de nós. Mostra ali, nessas carretas. Dentro desse galpão enorme, essas carretas estacionam com a caçamba vazia e é jogado na caçamba todo o lixo que é removido aqui do transbordo. Por que transbordo? Exatamente porque aqui é onde se faz a transferência do lixo dos caminhões menores, que esses caminhões mostram ali, ó. O caminhão da Loga. Esses caminhões, esses caminhões recolhem, é o caminhão que você vê na frente da sua casa, recolhe nas ruas, traz para cá, todos os caminhões trazem para cá, o lixo é depositado no local e mecanicamente é transportado para um outro local, parece um tipo de um funil. E esses caminhões maiores, essas caçambas maiores, recolhem daqui o lixo e levam para os aterros. Nós temos hoje o aterro de Caieiras e o aterro de São João. O aterro Bandeirantes não está em atividade. Então, o lixo que é transbordado aqui dos caminhões menores para as caçambas maiores são levados para o aterro de Caieiras e lá é dado o devido tratamento, onde boa parte desse lixo é enterrado. E parte do lixo, como já acontece no aterro de São João, vai para o biogás. Quer dizer, esse lixo produz um gás e esse gás é industrializado. Mas é um trabalho que ainda se desenvolve em escala reduzida. Portanto, a preocupação com a destinação do lixo na cidade de São Paulo é uma questão fundamental. E você pode fazer a sua parte já promovendo a coleta seletiva na sua casa. Você sabe o que é resto de amanhã? Coloque de um lado. Você sabe o que é papelão, o que é embalagem, o que é vidro? Coloque do outro. Embora não haja coleta seletiva na sua rua, você já vai estar ajudando bem muito aqueles que trabalham com cooperativas e que fazem a separação do lixo doméstico. Cuidado, planeta. É uma questão fundamental e passa pela política. Eu sou o Faridio, 45, 600, candidato do PSDB na cidade de São Paulo e conto com o seu voto. Muito obrigado e até a próxima. Daqui a pouco o Serra está chegando para fazer a vistoria aqui no Transburgo. Ponto de Piqueira. Um abraço. Grave. Tchau. Tchau.